Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lunar de Computadores. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês um tablet de um cliente que esqueceu a senha e ele tá com o tablet dele, um Lenovo, bloqueado, não consegue acessar. Vou mostrar pra vocês, passo a passo, como que vocês vão fazer pra recuperar o tablet de vocês. Então, acompanha o vídeo até o final. Solta a vinheta, Samuel! Fala, gurizada! O tablet é em questão? É esse aqui. É um tablet da Lenovo, de 7 polegadas e meia. Aqui eu já tô fazendo a restauração. Qual é a primeira pergunta? Vocês têm dados importantes no tablet? Se sim, se vocês têm dados importantes no tablet, então vocês vão assistir um outro vídeo que eu vou fazer, que é como recuperar arquivos de tablet bloqueado. Mas se vocês não têm nada importante, ou se o que vocês têm importante tá no cartão de memória, então é só vocês tirarem o cartão de memória. Tirem o cartão de memória do tablet e sigam esse processo, beleza? Eu sempre recomendo que vocês façam o salvamento de arquivos importantes, tanto fotos quanto vídeos. Eu sempre recomendo que vocês façam esse salvamento em cartões de memória. Não salvem no tablet de vocês. Salvem nos cartões de memória. Porque qualquer problema que der no tablet, vocês podem perder tudo. Se vocês salvarem no cartãozinho, vocês tiram o cartãozinho, conectam num celular, notebook, qualquer outro dispositivo, vocês vão conseguir recuperar os arquivos, beleza? Então, como vocês vão fazer pra recuperar os arquivos, pra recuperar o uso do tablet? Os arquivos vai ser um outro vídeo. Então, vocês vão tá com o tablet desligado. O tablet de vocês tá desligado. Eu vou fazer o procedimento de novo aqui pra vocês, beleza? Pra vocês verem direitinho como faz. Então, gurizada, olha só. Com o tablet desligado, vocês vão ficar segurando a tecla do Power, que ela tá aqui, mais o volume pra cima, o volume mais, ao mesmo tempo. Então, ó, tô segurando o volume mais e vou pressionar a tecla Power. Ó, tô pressionando. Aí ele vai ligar e vai entrar num modo de recuperação. Ó, ele já ligou. Não tira os dedos. Ele vai entrar num modo de recuperação. Então, gurizada, chegamos nessa tela. Então, botão liga e desliga e volume mais. Deixa o dedo apertado até aparecer essa tela. Quando aparecer essa tela, vocês vão ver que vai ter várias opções, ó. Reboot System. Vou aproximar um pouco mais, ó. Reboot System Now, que é pra reinicializar o sistema agora. Aplicar Atualizações, Atualizações, Atualizações. Wipe Data Factory Reset. É esse aqui que a gente vai fazer. Se o tablet, você estiver com algum tipo de problema, estiver travando, vocês vão botar aqui, ó. Wipe Cache Partition. Backup User Data, que é pra fazer o backup dos arquivos. Restaurar User Data, restaurar arquivos do usuário. Root Integrity Check. Então, ele vai tentar arrumar o sistema. Essa opção, Root Integrity Check, é a opção mais viável pra quando o teu tablet estiver travando. Beleza? Tu vai nessa Root Integrity Check. Essa aqui, Wipe Cache Partition, tu vai apagar os arquivos de cache que estão na partição. Reboot Bootloader. Power Down, que é pra desligar. Ou View Recovery Logs. Vocês vão ir nessa opção aqui, ó. Como a gente tá com a senha bloqueada, o tablet bloqueado, não tem como acessar. A gente vai ter que apagar tudo e voltar pros dados de fábrica. Então, a gente vai aqui, ó. Wipe Data Factory Reset. Como que a gente vai fazer isso? Agora, a gente vai ficar apertando pra baixo, até chegar na opção. Vou apertar pra baixo. Cheguei aqui. Como que eu vou fazer? Se eu apertar pra cima, ele vai pra cima. Se eu apertar pra baixo, ele vai pra baixo. Qual é o Enter? O Enter é o botão Liga e Desliga. Então, eu vou apertar uma vez no botão Liga e Desliga. Pronto. Ele veio pra essa tela. Agora, eu vou ir apertando pra baixo, até chegar ali embaixo no Yes. Yes, Delete All User Data. Aperto no botão Liga e Desliga de novo, que é o Enter. E ele vai aparecer essa mensagenzinha. Wiping Data. Que é Wipando, apagando todos os dados. Formatando os dados, formatando a memória, formatando o cache. Data Wipe Complete. E ele vai voltar pra essa tela. Agora que ele voltou pra essa tela, igual a anterior, tá tudo apagado. Agora eu vou botar Reboot System Now. Como que eu vou fazer isso? Botão do Power. Apertar uma vez. Pronto. Agora ele vai reiniciar e vai entrar naquela tela que tava carregando antes, quando eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Onde ele tava carregando ali uma barrinha, que agora ele vai carregar essa barra compilando aqueles arquivos. Porque agora eu formatei tudo, agora ele vai compilar os arquivos do sistema operacional do Android, desse Lenovo. E depois disso, é só fazer a configuração, aquela básica, de idioma, cidade que tu tá, essas coisas. Então vamos seguir aqui os passos pra finalizar o novo sistema operacional desse Lenovo. Lembrando mais uma vez, pra vocês assistirem todo o vídeo primeiro, antes de fazerem no tablet de vocês. Porque tem alguns alertas, algumas informações. Como eu disse antes, esse método, ele apaga tudo. Então se tu tem informações importantes no teu tablet, tu não deve fazer isso antes de recuperar elas. A gente vai ter outro vídeo no canal, onde eu vou mostrar como fazer a recuperação dos arquivos de um tablet. Mas, se tu tem os teus arquivos num cartãozinho SSD, que é conectado no tablet, é só tu tirar o cartão SSD, o cartão SD, como eu tinha falado antes, e os teus arquivos estão preservados. Oxê, mas tô errando tudo hoje. De novo, cara! Teus arquivos serão preservados, porque eles vão estar nesse cartãozinho SD. E o cartão SD tu pode colocar no dispositivo que tu quiser, que suporte ele, um notebook, um computador, um outro celular. Coloca onde tu quiser, que suporte o mesmo cartão. Tem também adaptadores pra vender, que tu coloca o cartãozinho SD, e ele vira uma pendrive, que pode colocar no computador, notebook, em qualquer lugar. Beleza? Então, se tu salva os teus arquivos no cartãozinho SD, tu tá tranquilaço. Sempre recomendo que tu faça isso. Se tu tem um tablet e tu não tem cartão SD, esse vídeo é uma oportunidade pra te comprar esse cartão SD e passar todas as tuas informações importantes do tablet pro cartão SD, antes que aconteça algum rolo. E esse cliente esqueceu a senha, não tem nada importante. Mas, vai que queima algum chip, o sistema operacional fica inacessível, tu não consegue mais acessar os arquivos que estão dentro dele. Como que tu vai fazer pra recuperar os arquivos? Não recupera mais, né? A não ser enviando pra Lunar de Computadores. Mas, se tu tiver um cartão SD, beleza. Tu recupera facinho, facinho. Se tu não achar esse adaptador também, que converte o cartão SD em uma pendrive, fala com a gente aqui da Lunar de Computadores, entra em contato com a gente através do nosso site, que tá aqui embaixo. Se tu quer fazer serviço conosco, também entra em contato aqui, através do nosso site, que a gente presta serviço pro Brasil inteiro. Se tu tem alguma dúvida, vamos esperar concluir o processo. Tá quase no fim. Olha aqui, grisado. O processo ali foi concluído. Agora é só a gente escolher o idioma. Vamos procurar português. Português Brasil. Tá aqui, ó. Então, selecionamos português Brasil. A gente aperta na flechinha aqui amarela. Ele vai pedir se eu tenho um cartão SIM, ou se eu quero inserir. Eu não tenho nenhum cartão SIM, Então, eu vou clicar aqui embaixo em Ignorar. Depois, ele vai me perguntar se eu quero uma rede Wi-Fi, ou se eu quero pular essa opção. Ele não tá me dando a opção pra pular. Então, eu vou ser obrigado a escolher uma rede Wi-Fi. Então, vamos escolher aqui Lunar de Computadores. Eu vou colocar agora a minha senha. Depois de colocar a senha, ele vai verificar a conexão. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto aguardamos, agora ele faz a atualização do sistema. Enquanto a gente aguarda, você pode ir se inscrevendo no nosso canal e deixando likezinho, se tu ainda não fez. Porque certamente, se tu tá até aqui comigo, é porque esse vídeo está te ajudando. Então, agora ele chegou na fase onde tu vai colocar o teu e-mail e a tua senha. Mas, eu também posso vir aqui embaixo e botar que eu quero configurar um dispositivo de trabalho. E eu posso configurar ele pra ser um tablet corporativo. Pronto, gurizada. Eu coloquei o e-mail e a senha do cliente. Não mostrei essa parte, né? Obviamente. Agora, ele pede pra mim configurar os serviços Google, o resto dos serviços do tablet. Eu vou deixar todas as opções como padrão e vou seguir até a conclusão do serviço. Agora, eu vou colocar o nome do cliente e aí, depois, a gente pode colocar o e-mail. Essa parte que tem o nome dela, tu tira. Depois que colocar o nome do cliente, pode colocar o teu e-mail. Na realidade, não o nome do cliente, mas o teu nome. Coloca o teu nome aqui onde tá meu dedo de indicador e depois, embaixo, coloca o teu e-mail. Depois, é só clicar aqui em começar a utilizar o seu novo dispositivo. A partir daí, ele pode demorar um pouquinho pra iniciar. Não te apavora, ele fica numa tela preta. Depois, é só tu apertar aqui em entendi e ele começa o uso liberado do teu tablet. Pronto, não tem mais nenhuma senha. Tu já pode usar o teu tablet de modo normal, como se nada tivesse acontecido. Claro, lembro mais uma vez, né? Isso tudo se tu não tiver nada importante no teu tablet. Pra fazer esse hard reset, tu não pode ter nada importante no teu tablet, beleza? Porque esse hard reset, ele apaga todas as tuas informações. Então, tu não pode ter arquivos importantes dentro dele. Tu tem que tá com ele limpinho, beleza? Deixa eu botar aqui, ó, o nosso site pra vocês verem. Olha aqui, quando vocês digitam Lunar de Contadores, já aparece a nossa empresa, aparece o nosso site aqui, se vocês quiserem contratar os nossos serviços. Então, agora já tô instalando o YouTube, já fiz a atualização do Android, tô instalando o YouTube agora. Se tu tiver um tablet muito antigo e tu não tiver conseguindo fazer a atualização do YouTube ou de qualquer outro aplicativo, porque ele tá dizendo que a tua versão do Android é muito antiga, entra no nosso canal que a gente tem um vídeo mostrando passo a passo como fazer a atualização do Android pra que tu possa instalar qualquer aplicativo. Isso no ano de 2023. Beleza? Gurizada, obrigado a todos que assistiram. Se tu gostou do conteúdo, te inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum dos nossos conteúdos. Se foi produtivo pra ti, deixa o teu like, beleza? A gente tem muitos outros vídeos como esse. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.